Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Enchida e eu estou com esse vídeo inaugurando o canal Scooterando.com No canal Scooterando.com a gente vai estar falando sobre algumas particularidades de como é a cultura canadense, o dia a dia do Canadá do ponto de vista de um scooterista brasileiro Claro que dentro desse canal abordando o estilo de vida canadense a gente vai falar sobre motocicletas, sobre scooters a gente vai falar sobre as diferenças da cultura brasileira com a canadense e vou procurar novidades, vou procurar abordar também estilo de vida Eu já tenho bastante conteúdo, a gente já está com mais de 60 vídeos para editar e botar no ar Então eu já tenho conteúdo para praticamente o ano inteiro se a gente for botar um por semana Vou deixar vocês com umas imagens então da minha vinda para cá Arrumando as malas, algumas despedidas, o caminho, o trajeto até o aeroporto, a chegada aqui Espero que vocês curtam, curtir o vídeo dá um joinha, compartilhem, inscrevam-se no canal, divulguem E é isso aí, obrigado, até mais, um abraço! E 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 aí, obrigado, até mais, um abraço! Tchau, tchau. E aí 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 E aí